É isso aí galera, muito boa tarde a todos, iniciando mais um programa Entrevidas. Aqui pela Rádio Vibe Mundial 95,7 FM de São Paulo, eu Marcelo Cotrim com vocês aqui diariamente, né, de terça a sábado, lembrando que os programas de terça, quarta e sexta são ao meio-dia, de quinta mais cedo às 11 horas e sábado um pouquinho mais cedo também às 11 e meia da manhã, geralmente com lives aí, né, durante a semana. Olha só turma, hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre a alquimia, os elementais e a alquimia da alma, um tema novo que eu tô trazendo esses dias, né, inspirado aí numa nova egrégora, uma nova turma de um curso que vai começar no princípio do mês de janeiro de 2022, um curso lindo chamado Alquimia da Alma, que eu, Marcelo Cotrim, realizo no meu espaço, no Espaço Entrevidas. Daqui a pouco eu falo mais pra quem queira estar junto comigo em janeiro, né, pro início desse projeto. E eu venho hoje celebrar, olha, meu aniversário hoje aqui, né, celebrar com vocês, né, esse dia que eu sempre falo que é tão especial pra todo mundo, né, o aniversário é um dia que nós nos conectamos muito com o princípio da nossa missão de vida. Muito significativo pra mim hoje falar sobre esse tema, porque é um momento que a gente se recicla, é um momento que a gente precisa realmente reavaliar, né, e transmutar todas as nossas energias ou sombras e procurar iluminar cada vez mais a nossa consciência, a nossa vida pro bom cumprimento da nossa missão encarnatória. E eu venho compartilhar com vocês a minha alegria, minha felicidade, minha gratidão com a vida de modo geral, com a minha missão aqui com vocês, né, constantemente, diariamente, através do Programa Entrevidas, através das atividades que eu realizo há mais de 30 anos como metafísico, terapeuta, espiritualista, universalista que sou, não é? E eu justamente venho compartilhar com vocês hoje aqui um tanto desse trabalho acerca da magia, da alquimia da alma, né, vamos entender um pouco mais sobre esse tema hoje, como eu disse, um dia especial pra mim, né, por ser o aniversário meu, né, meu aniversário. E olha só, turma, vamos entender um pouquinho mais hoje no programa, as funções dos elementais, vamos entender sobre os elementais, as energias elementais e a alquimia da alma. Então, cada uma, cada um dos elementos, água, ar, terra e fogo, possui a sua quinta essência. A quinta essência significa a sua contraparte etérica, a sua energia etérica. Mas, mais do que isso, cada um dos elementos também representa um conjunto de características psicológicas, sabia? Por exemplo, você tem características, todos nós temos os quatro elementos em nós, nos nossos corpos físico, etérico, temos os quatro elementos do ponto de vista psicológico no nosso inconsciente e no nosso consciente, na nossa personalidade. Porém, nós não temos na mesma, digamos, quantidade e qualidade, intensidade. Então, você pode ser muito elemento terra, ou muito elemento água, ou muito elemento ar, ou fogo, né, e ainda tem o lado, o aspecto de estar no positivo ou estar no negativo. Então, o que eu quero durante o programa, vamos juntos aqui, uma hora de programa, até uma hora da tarde, conversando sobre os elementais, transmutando, transformando a nossa personalidade para trazer equilíbrio, para trazer poder, para trazer prosperidade, para trazer a autorealização nesse caminho da individuação, ou seja, da nossa plenitude, da nossa completude, né, que é o nosso grande objetivo existencial, né. Todos nós temos o grande objetivo de sermos cada vez mais completos na nossa condição humana, em relação à nossa essência divina. Todos nós somos partes de Deus, do todo, né, e esse é o grande objetivo. Na alquimia, encontrar esse trabalho evolutivo chama-se a grande opus alquímica, é o trabalho, é o trabalho kármico, né, o sagrado ofício, como eu costumo explicar, é o sagrado ofício de vivenciar com sabedoria os teus karmas na vida, para que você alcance a sua lucidez, a sua iluminação plena, né. Então, nós temos como, estudando, que é o meu objetivo no programa de hoje, né, e também, muito especialmente no curso que eu começo com vocês agora no mês de janeiro, né, no dia 10 de janeiro, vai acontecer as segundas-feiras à noite, daqui a pouquinho eu falo mais especificamente desse trabalho, para quem queira participar, estar junto comigo, né. Então, na verdade, galera, quando você está trabalhando, participando, ativamente da tua evolução, o que quer dizer isso? Sair da passividade, sair dessa visão passiva, acomodada acerca do que seja evolução, né. Porque tem gente que fala para mim, mas Marcelo, não está todo mundo evoluindo? Está, só que está todo mundo evoluindo, às vezes, a 0,01 por hora, ou você pode estar evoluindo a 100 por hora, né. Então, na verdade, depende da velocidade da evolução muda. E isso significa muito, porque significa você estar praticamente estagnado, o que gera sofrimento desnecessário na vida, sofrimento em todos sentidos, doenças psicológicas, físicas, escassez de dinheiro, de trabalho, de amor, de tudo. Então, na verdade, alguém quer sofrer? Não. Aliás, você até quer sofrer porque o sofrimento, ele acaba sendo uma cortina que esconde seus medos, né. Ah, eu não faço tal coisa porque eu sofro, porque eu tenho um problema, porque eu tenho uma doença, porque eu tenho uma dificuldade, porque eu não tenho dinheiro. Então, o sofrimento até torna-se útil. Na verdade, infelizmente, o sofrimento acaba se tornando útil para você. Mas vamos colocar a luz aí? Vamos sair da sombra? Na alquimia, a sombra é chamada de nigredo. Nigredo é a parte da nossa mente que tem que ser trabalhada pelas operações alquímicas, né. E eu vou falar sobre isso agora. Hoje eu vou trabalhar com vocês, vai ser bem bacana aqui o transcorrer de todo o programa, que eu quero trabalhar com vocês quatro operações alquímicas, tá. A dissolução, que trabalha o elemento água. A calcinação, que trabalha o elemento fogo. A sublimação, que trabalha o elemento ar. E a coagulação, que trabalha o elemento terra. Você vai entender que são operações alquímicas, né, que ao mesmo tempo se utiliza da força elemental e da mistura desses quatro elementos, né, em diversas condições, né, com mais calor, menos calor. Enfim, você vai entender isso no transcorrer, né, das apresentações que eu vou fazendo aqui nos programas sobre a alquimia, alquimia espiritual, né. Qual é o grande objetivo da alquimia, né, que eu já venho falando aqui desde ontem? É você transformar ou transmutar o ser chumbo no ser ouro. Ou seja, o chumbo, que é o símbolo de um metal inferior, no ser ouro. O ouro é o símbolo de um metal superior. E, na verdade, o que nós precisamos é... E tem uma característica marcante do chumbo e do ouro. O chumbo, ele é escuro, acinzentado, enegrecido, enquanto o ouro é claro, brilhante, amarelo, amarelo dourado. E isso significa o quê? Que o chumbo são as nossas sombras. Olha que interessante. E o ouro representa a luz, representa a iluminação, né. A luz dourada é a grande energia que representa a lucidez, né. O raio amarelo, o raio da iluminação, o raio da lucidez. E, portanto, o ouro é o grande símbolo. Não é à toa que o ouro é tão valorizado pela humanidade, porque, ainda que de uma forma materialista, porém, dentro do inconsciente coletivo, todo mundo sabe que ele tem uma representação, ele chama a atenção, né. O brilho bonito do dourado, do ouro, na verdade, ele simboliza o raio dourado da sabedoria, né. Ele representa muito no nosso inconsciente. E por essa razão, nós estamos aqui pra isso. Eu tô aqui pra te ajudar como terapeuta, metafísico, espiritualista. Eu, Marcelo Cotrim, aqui no programa Entrevidas na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM de São Paulo. Tô com vocês aqui pra ensinar muito sobre alquimia nesses dias agora, tá. Entre outros temas, a gente vai ter muitos programas aqui nesse período. E mesmo que você esteja aí trabalhando nesses dias de entre Natal e Ano Novo, né, ou estamos em vésperas de Natal, trabalhando, ou viajando, ou se divertindo, ou em lazer, para, você sabe que vale a pena parar e escutar o programa, ao vivo se der, se não acompanha, né, diretamente quando é transmitido, se não acompanha depois, quando tá já gravado. Eu vou deixar publicado aqui pra vocês sempre. Além de estar na Comunidade Entrevidas, vocês vão ter o vídeo aqui publicado nas redes sociais, beleza? Pra que você possa não perder nenhum programa, se que você quiser continuar seus estudos, seu autoconhecimento, nesse período, ok? Turma, e vamos lá, né? E continuando. Deixa eu explicar então pra vocês um pouco sobre as operações alquímicas, né? Primeiro eu tava explicando como que cada um dos elementos, né? Por exemplo, o elemento terra representa a nossa concretude. Só pra você entender o significado psicológico, emocional dos quatro elementos. Então, terra representa concretude, representa o aspecto concreto, a terra. Depois, a água representa sentimento, o lado sentimental. O fogo representa a nossa vitalidade, né? O nosso movimento, o nosso dinamismo, a nossa impulsividade. E o ar representa o nosso pensamento, nosso intelecto, nossa lucidez. Então, daí dá pra começar a entender. Olha que legal. Tanto psicologicamente, tanto simbolicamente, quanto bioenergeticamente, trabalhar os elementos e seus elementais faz toda a diferença pra você acelerar a tua evolução, superar as tuas dificuldades, promover suas autocuras, né? E muito mais. Vamos falar um pouquinho, por exemplo, sobre a água e a dissolução. Vamos falar do elemento água e uma operação alquímica, né? Existem sete. Hoje eu vou apresentar pra vocês um pouco de quatro operações alquímicas, né? Pelo tempo do programa de hoje. E vou me aprofundando aqui com vocês. A água, ela representa a vida. A gente sabe disso. A água é fonte de vida. Ela representa o benefício da vida. Ela representa a flexibilidade. A água é flexível, né? Ela toma qualquer forma, de qualquer recipiente no qual você coloque ela. A água, ela preenche, nos preenche de amor. Ela representa o afeto. Representa a alegria. Ela representa o fluir da vida em nós, né? A água é a fonte da vida, né? E a água, então, representa o fluxo. Representa o fluxo e também representa purificação. A água é o grande elemento da limpeza, né? Da purificação. A água, portanto, fundamentalmente, ela é um elemental que vai nos flexibilizar, que vai nos trazer do ponto de vista positivo. Por quê? Tem um ponto de vista negativo? Tem, tem sim. Todos os elementais podem ser trabalhados positiva ou negativamente. Por exemplo, a água, negativamente, representa um excesso de sensibilidade. Uma pessoa magoável, uma pessoa ou mimada, muito sensivelzinha, né? Muito cheia de não me toques ali, ou muito dramática, ou muito dependente. A gente, percebe? São desequilíbrios do lado água, do lado afetivo da pessoa, do lado sentimental, que representa a representação do elemento água. Mas esse elemento água, né? Ele vai precisar, então, de outros componentes para te dar equilíbrio. Vai precisar de elemento terra, que vai te dar raízes, né? Vai te dar raízes, vai te deixar mais forte, mais seguro em si. Vai te dar, por exemplo, o elemento fogo pode trazer maior grau de motivação e impulso para a ação. Coisa que a água pode ficar, talvez, quando no negativo. A água, se a gente faz uma observação da natureza, seria uma água parada, empoçada. Uma água que está apodrecendo. Uma água sem fluxo, né? Não uma água que está fluindo, né? A água que está fluindo é rio, é mar, né? A água que está aberta, que está fluindo, cheia de energia, cheia de vida e cheia de alegria. Mas uma água parada, empoçada, suja, é uma água negativa. É como um sentimento negativo, é como mágoa, é como culpa, é como raiva, entende? Então, na verdade, essas cargas emocionais, elas têm a ver com o elemento água no seu aspecto negativo, né? No seu aspecto, digamos assim, tóxico, né? Existe um aspecto, portanto, tóxico do elemento água. E aí, turma, o elemento água, se nós formos corrigir, Vamos supor que você é uma pessoa do elemento terra, né? E você é uma pessoa que se tornou muito dura na vida. Você é muito materialista, muito concreto. Tudo pra você tem que estar materialmente muito provado. Você não segue a intuição, você não vai pelo sentimento. Você, por exemplo, pode ser uma pessoa, né? Que precise da operação alquímica, da dissolução. O que é a dissolução? A dissolução, né? Ela é a purificação das ilusões, né? Então, por exemplo, eliminar as ilusões é dissolver tudo aquilo que tornou-se duro demais. Por exemplo, a terra que ficou seca, a terra que deixou de produzir vida, de tão seca que ficou, de tão sem água, é como aquela pessoa que ficou dura na vida, que ficou... Vê se não é seu caso. Vê se não é seu caso. Aquela pessoa que endureceu, aquela pessoa que passou a olhar a vida com uma visão muito negativa, muito ressentida, muito desconfiada por causa de seus traumas, né? É uma pessoa que potencialmente, se for seu caso, qual é a operação alquímica que tem que ser trabalhada? A dissolução. Bom, pra vocês entenderem esse raciocínio da alquimia, antes de eu seguir, né? Nesse programa aula, que é o programa Entrevidas, como eu sempre digo aqui pra vocês, pra você entender bem o raciocínio que eu tô transmitindo, pensa da seguinte maneira. Nós vamos fazer um trabalho no curso de Alquimia da Alma, não é? A partir de 10 de janeiro, agora de 2022. Qual é a metodologia? É um trabalho terapêutico e, em paralelo, um trabalho espiritual, alquímico, energético. É isso que nós vamos fazer. Só pra quem tá se perguntando aí, já ansiosamente, mas MC, o que eu faço com isso? Como é que eu faço aqui com esse problema? Qual é a... Eu tô entendendo, então o que eu faço? Calma, respira fundo, que tem um processo aí. Mas a gente não é demorado, mas exige uma dedicação mínima, né? De algum tempo. E é o que nós vamos... Estou fazendo aqui no rádio com vocês, né? E aqui nas redes sociais, através do programa Entrevidas, e vou dar aprofundamento no curso da Alquimia da Alma, que começa em janeiro, como eu disse. Então, na verdade, existem sete grandes operações alquímicas, e isso vai ser compreendido. Todo esse conhecimento, galera, como eu falei ontem aqui no programa, ele partiu dos grandes ocultistas. Os ocultistas, no passado, desde a antiguidade, e especialmente houve uma expressão muito grande disso na Idade Média, os ocultistas são eles que compreenderam as leis metafísicas em primeiro lugar. A lei da atração, a lei do merecimento, as leis que geram o magnetismo e o karma, as consequências kármicas. Então, na verdade, na realidade, os grandes alquimistas deixaram todo um legado aí, lindo, riquíssimo, desde a antiguidade, um legado dentro do ocultismo. Só que o que muita gente não sabia, até hoje, aliás, quem nunca parou para estudar, muita gente olha a prática dos alquimistas, mesmo tendo sido eles grandes pesquisadores das ciências, da física, da química, deram até, fizeram grandes descobertas nessas áreas da física e da química, que são usadas até hoje, são eternas, grandes resoluções de questões da natureza, do ponto de vista matemático, do ponto de vista de entendimento das leis da natureza. Na realidade, a grande função dos alquimistas não era só a física, apesar de eles fazerem experimentos práticos com os elementos da natureza, a água, o ar, a terra e o fogo, na verdade, o grande objetivo deles era espiritual, era metafísico, por isso que eles deram origem à filosofia da alquimia, à alquimia espiritual, que é essa que eu estou trazendo aqui para vocês agora, a alquimia espiritual, a alquimia da alma, beleza? É esse conhecimento lindo que transformador, né? Revelador, transformador, e que traz o antigo hermetismo, o antigo ocultismo, para você numa linguagem acessível, que é o que eu, Marcelo Cotrim, sempre procuro fazer. É tanta coisa para falar, para ensinar, que bom que tem muito programa, né? Que eu vou aqui compartilhando muito conteúdo com vocês, nesses dias de finalzinho do ano agora, e galera, eu quero fazer um convite muito especial para vocês. Então vamos lá, dia 10 de janeiro agora, de 2022, eu retomo as atividades, nós demos um break, né, desde ontem até dia 9 de janeiro, dia 10 eu retomo justamente com esse curso, vai ser a primeira atividade de curso do ano de 2022, no dia 10 de janeiro, numa segunda-feira, primeira aula do curso Alquimia da Alma. Vamos juntos? Quer participar desse curso, galera? Vou falar sobre a transmutação do ser chumbo em ser ouro, os quatro elementos alquímicos na personalidade, vou falar sobre o caminho da iniciação alquímica psíquica, os quatro estágios alquímicos da depuração da alma, que passa pelo migredo, albedo, citrinitas e rubedo, são estágios alquímicos. Depois vou ensinar as sete operações metafísicas da alquimia da alma, como estou ensinando agora a primeira, sobre a dissolução, e são várias, né, ligadas à manipulação dos elementais, as sete operações metafísicas, e exercícios práticos, né, e muito mais. Quer participar do curso? O curso tem quatro meses, uma aula por semana para você começar 2022 com outra visão de mundo, com autocura, entendendo mais sobre o lado energético relacionado com a personalidade. É um curso também terapêutico, é ao vivo, pela internet, porém, ao vivo. Então você interage comigo, eu respondo perguntas, eu te acompanho para que você supere suas dificuldades emocionais, que serão trabalhadas aí profundamente durante o processo terapêutico do curso, ok? E o curso, galera, está com 15% de desconto real, além disso, está com parcelamento promocional, né, tem desconto extra para membros da, além dos 15%, para membros da comunidade Entrevidas e para reciclantes. Fez o ano passado? Quer participar da nova turma? Você vai ter desconto especial para você também, tá bom? Para você se matricular, meu povo, é só entrar no meu site agora, que é o entrevidas.com.br, no link Agenda. Entrevidas.com.br, no link Agenda. E lá você faz a sua matrícula para o curso, e nos encontraremos aí, dia 10 de janeiro de 2022, para a primeira aula do curso A Alquimia da Alma, beleza? Quer ajuda? Estamos abertos hoje, funcionando normalmente. Se você quiser ligar agora ou mandar o WhatsApp para o Espaço Entrevidas, pode fazer isso. Liga agora no 011-3868-4624, 3868-4624, ou mande o WhatsApp para 011-9-6385-2828, 011-9-6385-2828, 011-9-6385-2828, tira suas dúvidas instantes, a minha equipe com o maior carinho te atende, as meninas do Espaço Entrevidas, e além disso, galera, se quiser vir também passar aqui pessoalmente no Espaço Entrevidas para fazer sua matrícula, conhecer também os produtos, até como presentes de Natal, tem o meu livro, claramente, tem os CDs de exercícios, as camisetas, os CDs novos que foram lançados, as camisetas novas, tem muita coisa linda que você pode dar, presentes diferentes, presentes que tem um significado forte, bonito, profundo, um belo presente de Natal, se você quiser dar para alguém também. Tudo tem no site também, viu? O site é tanto entrevidas.com.br, no link produtos, como tem um site próprio nosso lá, chama-se Loja Motivacional, lojamotivacional.com.br. Mas se quiser vir pegar pessoalmente, pode vir pegar pessoalmente, aqui estamos do lado do metrô Ana Rosa, beleza? Galera, chegou o momento do intervalo aqui na Vibe Mundial, daqui a pouquinho eu, Marcelo Cotrim, retorno para o segundo bloco do programa Entrevidas. O que é isso? 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 Programa Entrevidas. É isso aí, galera. De volta com vocês aqui, eu, Marcelo Cotrim, para o segundo bloco do programa Entrevidas, hoje conversando sobre alquimia dos elementais, alquimia da alma, assunto fascinante que eu estou trazendo essa semana, desde ontem, não é? Para vocês aí irem se trabalhando já nesse final de ano, mas início do ano, eu estou justamente trazendo conteúdo de um projeto lindo, que é o curso Alquimia da Alma, que começa dia 10 de janeiro, já estamos com matrículas abertas no site entrevidas.com.br, para quem quiser participar desse grande trabalho, e é muito lindo entender, como que esse conhecimento que vem lá da antiguidade, que percorreu, foi muito marcante na Idade Média, e que justamente daí vem todo o estudo das leis da natureza, as leis herméticas, que eram o antigo ocultismo, que se transformaram hoje nas leis metafísicas, a lei da atração, a lei do merecimento, todas essas leis, elas têm a ver com a metafísica, e lá no final das contas, podemos promover, tanto terapeuticamente, quanto espiritualmente, um trabalho de aceleração da sua evolução, da sua felicidade, e trazer prosperidade, que logicamente vai te dar ferramentas, para você progredir mais, para você prosperar mais, então vou continuar o programa aqui no segundo bloco, conversando sobre esse assunto, vamos juntos até as 13 horas, eu, Marcelo Cotrim, com vocês aqui no programa Entrevidas, diretamente da Rádio Vibe Mundial, e também galera, quero lembrar que o curso, para quem queira se matricular, lá, está no site, entrevidas.com.br, só que tem um outro trabalho, que eu quero convidar vocês também, em janeiro, no dia, agora dia, deixa eu verificar direitinho, 18 de janeiro, às terças-feiras à noite, começa mais uma linda egrégora, do curso, Planejando a Vida, um curso também, que foi consagrado esse ano, o pessoal amou, um trabalho onde o foco é progresso, prosperidade profissional e financeira, através da liderança e autoliderança, desenvolvendo a liderança, a comunicação inteligente, a criatividade e a inovação, aprender a ter resiliência e posicionamento na vida, auto-organização, gestão do tempo e produtividade, ou seja, espiritualidade nas empresas, nas corporações, práticas de reprogramação mental, esse já é um curso focado, exatamente como o nome diz, no planejamento das nossas vidas, de maneira a trazer ferramentas, que te deem, potencialize as suas capacidades, te dê capacitação para prosperar, desenvolver criatividade, liderança, resiliência, autoconfiança, um grande e lindo curso também, o Planejando a Vida, começa dia 18 de janeiro, às terças-feiras à noite, quatro meses, uma aula por semana, com o mesmo esquema de aula vivo pela internet, porém as aulas ficam gravadas, disponíveis para vocês aí por uma semana, tem desconto também de 15%, as mesmas condições do Alquimia da Alma, valem para o Planejando a Vida, desconto de 15%, desconto extra para reciclantes, e para membros da comunidade Entrevidas, todas as aulas ficam, como eu falei, gravadas por uma semana, então dá para assistir várias vezes se quiser, se quiser saber mais, entre no site, entrevidas.com.br, e lá tem todos os detalhes, pode ligar ou mandar o WhatsApp, que estamos abertos, funcionando normalmente, aliás, estamos a três dias do Natal, estamos a três dias do Natal, e eu quero dizer a vocês, que quem quiser também conhecer os produtos que eu tenho, eu, Marcelo Coutrino, o Espaço Entrevidas, para dar de presente até, eu tenho o meu livro, claramente, que é um livro de frases, interativo, onde você escreve em sites e ações práticas, trezentas e sessenta e cinco frases, tem os CDs lindos de exercícios, as camisetas novas, os CDs novos, os exercícios novos, os quadros com frases marcantes do meu trabalho, então tem presentes muito lindos lá, se vocês quiserem, venha tomar um café com a gente aqui, com a equipe Entrevidas, conhecer o espaço, conhecer a equipe, fazer sua matrícula para os cursos, e pode já adquirir os produtos como presentes de Natal, para quem você queira, não só agradar, mas ajudar a pessoa, causar um bom sentimento, causar um impulso para um crescimento, porque os produtos do Entrevidas tem função motivacional e evolutiva, então são presentes evolutivos, quem quiser, agenda para dar uma passada lá, é só você ligar no 3868 4624, ou mandar o WhatsApp para 011 96385 2828, dá para comprar pelo site, receber em casa, mas aí tem o tempo do Correio, como estamos há três dias no Natal, não sei se dá tempo, talvez dê pelo esquema mais rápido dos Correios, dependendo de onde você mora, então se informa direitinho, na hora de fechar a tua compra pelo site, lojamotivacional.com.br, vamos lá, vamos em frente, então quero conversar com vocês agora, seguindo a análise das quatro principais operações alquímicas, falei no primeiro bloco do programa, sobre a dissolução, e agora eu quero conversar com vocês sobre a calcinação, a calcinação, o que é calcinar? Calcinar é usar o fogo, o elemento fogo, a temperatura elevada, para poder promover uma mudança físico-química em alguma substância, isso falando em termos de física e química, a calcinação representa, na metafísica, no simbolismo da alquimia, ela representa o uso do elemento fogo, do elemental fogo, para eliminar as sombras, para queimar bloqueios, eliminar sombras, queimar bloqueios, para quebrar resistências, então você que tem aí as suas resistências emocionais, as sombras que são os aspectos ainda do inconsciente, ainda mal trabalhados, que voltam em forma de medo, depressão, raiva, irritabilidade, mau humor, ou seja, tudo isso faz parte das suas sombras, então calcinar significa trazer uma energia, o que é o fogo? É uma grande quantidade de energia, que pode até destruir, mas quando você usa o fogo, o poder de destruição do fogo, para destruir um bloqueio, isso é ótimo, para destruir uma resistência, isso é ótimo, para destruir o desapego, o apego, gerando desapego, isso é maravilhoso, então, na verdade, o elemento fogo, olha o que interessante que é essa representação simbólica, o fogo, por exemplo, ele evapora a água, ele seca a água, o que a água é, que eu falei agora no primeiro bloco do programa, é o sentimento, e o fogo? O fogo é uma vitalidade, é um movimento, é uma impulsividade, representa uma energia de ação, o que eu tenho que fazer? Como é que eu posso usar o fogo para uma pessoa, por exemplo, que é muito, muito, o emocionalismo dela é doentio, né? Eu posso usar o elemento fogo como energia, do ponto de vista bioenergético e espiritual, ou eu posso usar o que representa a calcinação, que representa um impacto muito forte, uma ideia impactante, por exemplo, nos meus programas aqui, vocês todos os dias me dão esse feedback, do quanto vocês são impactados por ideias fortes, que eu apresento aqui para vocês, de mudança de vida, de libertação do passado, de abraçar o novo, de abraçar a prosperidade, ó, não é? Então, nesse sentido, em alguns momentos, quando eu estou, quando vocês dizem que eu estou na lata, né? Como eu falo, eu estou na lata ali, colocando as coisas muito claramente para vocês, o que eu estou fazendo naquele momento, é calcinando, eu estou ajudando vocês, eu estou sendo ali um alquimista para ajudar você na purificação, mais especificamente, na calcinação das suas sombras, do lado nigredo, nigredo é a sombra, legal? Deu para entender? Então, na verdade, nesse sentido, né? O elemento fogo, ele pode aquecer, ele pode tirar, por exemplo, a frieza, né? Você, o gelo, é um sentimento que foi represado, bloqueado a um ponto tal que ele se solidificou, né? O gelo fez com que a água virasse um sólido, então, a temperatura, o calor, o fogo, pode promover um aquecimento desse gelo, derreter o gelo, o que simboliza isso, simboliza você desintegrar bloqueios emocionais, desintegrar mágoas, ressentimentos, que barraram a tua felicidade, que barraram a tua prosperidade, deu para entender? Então, na verdade, o elemento fogo, ele vai decompor também, ele vai corroer muitas vezes, né? É claro, lembrando, como eu disse sobre a água e a dissolução, cabe também para o fogo e a calcinação, entender que é um elemento que pode também destruir, ou seja, todas as operações alquímicas, galera, podem trabalhar o positivo ou o negativo, tá? Todas as operações alquímicas, a gente vai aplicar, lógico, e é esse o meu objetivo como terapeuta espiritualista e metafísico com vocês, é ajudar-os a trabalhar de uma maneira evolutiva, de uma maneira a que você se liberte dos seus traumas, dos seus bloqueios, das suas dificuldades, dos fatores de escassez, mas é verdade que muita gente aplica às vezes essa operação, eu tô falando na vida mesmo, porque você muitas vezes faz isso intuitivamente, mesmo sem ter esse conhecimento, então você pode estar aplicando uma operação de maneira negativa, o que significaria isso? Por exemplo, nos relacionamentos, você colocar uma carga muito grande de ação, e acabar desrespeitando os sentimentos do outro, você quer muito que a pessoa aja do jeito que você quer, na hora que você quer, impulsivamente, o fogo é impulsividade, e você não respeita o tempo do outro, o sentimento do outro, você não tá respeitando muitas vezes os limites emocionais de uma outra pessoa, mas cabe isso com você também, se você não respeitar os seus limites emocionais, cabe pra você também essa observação, Então, na verdade, galera, se de um lado o fogo aquece, o fogo transmuta, ele transmuta, ele destrói um bloqueio, de outro lado, ele também pode destruir, ele pode ser, a gente sabe disso, através dos incêndios, por exemplo, como que o fogo pode ser destrutivo à vida também, quando ele é mal aplicado, em termos de quantidade e intensidade erradas, quantidade de energia, intensidade de energia, beleza? Vamos falar um pouquinho agora de uma outra operação alquímica ligada ao elemento ar, a sublimação, sublimação, ela é ligada ao elemento ar, e significa você refinar a vida, significa o refinamento, significa você promover uma elevação, o ar, ele representa uma área mais sutil, a atmosfera, representa simbolicamente, portanto, o nosso pensamento, a nossa mente, então o elemento ar, ele representa, por exemplo, você pegar uma carga emocional, vamos supor que você tenha aí, uma raiva muito grande, de uma pessoa, de uma situação, o que o elemento ar, ou a sublimação, a operação alquímica da sublimação, significa em relação a essa situação, que você não entende, onde você é muito reativo, muito reativa, significa você destrinchar, isso também é uma coisa que eu, como terapeuta, eu, Marcelo Cotrim, vou ajudar muito vocês, vocês no curso da alquimia da alma, especialmente, mas estou procurando já ajudar agora, é você destrinchar um problema, é você destrinchar, e você conseguir dar significado para cada coisa, entender o que cada um significa de verdade, e não viver num caos, e não viver numa, sabe, numa perturbação só, a vida não é assim galera, você não pode viver, se você ficar perturbado dessa maneira, você desorganiza todos os processos energéticos, e consequentemente cármicos da tua vida, ou seja, vai dando problema na vida profissional, você começa a sofrer perdas, conflitos, se machuca, mas tem a ver? Pode ter a ver, pode ter a ver com as energias negativas acumuladas, desse caos, então, a sublimação, ela ordena, ela organiza, ela purifica mentalmente, ela dá lucidez, ela dá entendimento, a sublimação é uma operação alquímica, que nos dá o entendimento acerca da vida, acerca do que está se desenvolvendo nas nossas vidas, propiciando a chance de você se corrigir com clareza, de não ser mais reativo, de ser uma pessoa mais ponderada, mais reflexiva, mais calma, mais calma, você vai acertar mais, você vai errar menos, legal isso, entender que existe, a alquimia, ela se refere a todo o nosso processo, como eu disse, tanto psicológico, quanto bioenergético, por isso que esse curso, congrega os dois lados, o lado psicológico, terapêutico, com o lado espiritual, e bioenergético, e é assim que nós vamos trabalhar, muito especialmente com o amparo espiritual, da linha de magos brancos, que é uma linha super importante, dentro da alquimia, dentro da espiritualidade, muitos trabalhos com os nossos mentores, na linha de magos brancos, chamados de linhas de magos brancos, e sacerdotisas, uma linha de mentores e mentoras, do plano astral, que vai amparar amplamente, esse curso nosso, esse projeto, como estão fazendo agora, nesse momento que eu estou desenvolvendo o programa, para vocês, vocês podem sentir aí, onde vocês estiverem, a energia, o amparo espiritual, desses mentores e mentoras, isso é sublimação, como eu disse, então o que ela vai promover, ela vai tornar aquilo que é inferior, em algo superior, ela vai gerar, pegar o que é sombrio, na tua mente, na tua vida, e tornar aquilo útil, e evolutivo, então uma palavra muito importante da sublimação, na prática, é a ressignificação das situações, das ideias das pessoas, é ressignificar, é conseguir ressignificar a vida, é ter uma visão mais ampla, acerca de tudo, é não olhar de uma maneira muito, sabe, unilateral, teimoso, teimosa, com visão unilateral, é abrir a mente para uma visão ampla, global, mais intuitiva também, tem muito a ver também, com o lado de intuição, legal, agora, qual seria o lado negativo, que eu estou apresentando, das quatro operações alquímicas principais, ligadas aos quatro elementos, da natureza, água, ar, terra e fogo, hoje aqui, eu, Marcelo Cotrim, no programa Entrevidas, falando sobre a alquimia, da alma, e os elementais, na natureza, E aí, o que eu queria dizer, que o ar, também é um elemento, que todos os elementais, em excesso, causam desequilíbrios, todos os elementais, o que significaria, o elemental ar, em excesso, na personalidade, do ponto de vista metafísico, na personalidade, significa você ter, é, uma visão muito, muito teórica, muito intelectualizada, muito, cheia de fantasias, e sem prática, sem realidade, né, isso é usar o ar, de modo demasiado, usar de modo negativo, entendem? Então, na verdade, o elemento ar, ele representa, fundamentalmente, o aspecto, intelectual, o pensamento, a imaginação, também, tá incluso aí, né, o aspecto imaginativo, também, tá incluso aí. E, por fim, temos a coagulação, o que é a coagulação? né, é quando você solidifica, então, solidificar, estamos falando aí, do elemento terra, né, então, uma pessoa do elemento terra, ela é mais concreta, você percebeu que são perfis psicológicos, né, pessoa água, ela é mais sentimento, pessoa ar, é mais pensamento, intelecto, né, uma pessoa fogo, é mais ação, e uma pessoa terra, é mais sensação, ela tá mais ligada aos cinco sentidos, né, tato, olfato, paladar, ela tá ligada aos cinco sentidos, tá mais ligada ao contato com o mundo prático, com o mundo objetivo, com as suas sensações, tá? E, nesse sentido, quem é elemento terra, são pessoas que, o que que é essa energia, o que que é a coagulação, como operação alquímica, promove? Promove a concretização. se você tá muito ar, muito no mundo das ideias, vamos concretizar, vamos coagular, simbolicamente, essa situação, vamos coagular essa energia, que tá uma nuvem aí, de um monte de projetos que você tem, e tem que solidificar, tem que colocar isso na prática, e é o elemento terra que vai fazer isso pra você, se você não tiver o elemento terra na tua personalidade, você é uma pessoa que tem dificuldade de solidificar, de enraizar, de tornar aquilo, de plantar e fertilizar os seus objetivos, os seus sonhos, aquilo que você quer realizar. Então, curtindo aí, galera, o programa Entrevidas, aqui, diretamente dos estúdios da Rádio Vibe Mundial, aqui na Avenida Paulista, pra todos vocês, e pras redes sociais, né? Tá o vídeo aqui, o programa tá rolando agora, mas vai ficar o vídeo gravado pra vocês, depois no Instagram, arroba Marcelo Cotrim Oficial, YouTube, canal Marcelo Cotrim, e Facebook, fanpage Marcelo Cotrim. Beleza? Vai ficar disponível aí pra vocês o programa. E eu quero fazer aqui alguns convites. Estamos há três dias do Natal, né? Que coisa, hein, gente? Mais um ano aí que se passa, deixando pra trás a pandemia, superando ainda, estamos em superação, mas já numa fase bem, bem mais tranquila, relativamente tranquila, com a vacinação em massa, e há três dias do Natal. E quem quiser, eu queria falar pra vocês, que quem quiser adquirir os meus produtos, pra dar de presente de Natal, eu tenho vários CDs de exercícios, e meditação espiritualista, reprogramação mental e emocional, visualização criativa, tem na área da prosperidade, tem os novos CDs lançados agora, tem camisetas lindas, né, significativas do meu trabalho, com frases e palavras significativas, imagens significativas, ligados à essência, à intuição, ligados à prosperidade. Então, dá uma olhadinha no site, ou se quiser, já vai diretamente, fisicamente, pra comprar, e já retirar a sua camiseta também, se você quiser comprar, e dá de presente, ou pra si, ou pros outros, né? Eu tenho também ali o meu livro, Claramente, o livro de frases, né, que é interativo, você escreve nele também, em sites, ações, o Claramente, que é um trabalho lindo, ele funciona como um oráculo, você abre intuitivamente numa página, lê uma frase marcante, são 365 frases, e pega e anota as intuições, em cima das frases, e anota uma ação prática, em cima daquilo que você intuiu. Então, um lindo presente também. E tem os quadros com frases ali, do meu trabalho, muito lindo, pra você colocar na tua casa, no teu escritório, onde você quiser, quer adquirir, quer retirar? Liga lá, manda o WhatsApp, a agenda, e dá um pulinho lá, estamos abertos, funcionando normalmente, é só você ligar, no 011, agora, 3868-4624, telefone do Espaço Entre Vidas, ou manda o WhatsApp, pra 011 9, 6385-2828, 6385-2828, beleza? Quero também, então, convidar vocês, quer aprender muito mais, e participar de um trabalho terapêutico, com muita espiritualidade, eu começo, eu, Marcelo Cotrim, no dia 10 de janeiro de 2022, às segundas-feiras à noite, ao vivo, e pela internet, o curso, Alquimia da Alma, Alquimia da Alma, curso lindo, quatro meses, um a um encontro por semana, com muitos exercícios práticos, de alquimia espiritual, e bioenergética, isso é um curso, tanto terapêutico, quanto ocultista, baseado na espiritualidade, na alquimia da alma, eu vou falar sobre a transmutação, do ser chumbo, e ser ouro, os quatro elementos alquímicos, da personalidade, o caminho da iniciação alquímica, psíquica, os quatro estágios alquímicos, da depuração da alma, a opus alquímica, e o caminho da autorealização, as sete operações metafísicas, da alquimia da alma, e muito mais, o curso galera, está com valor antigo, 15% de desconto, além do valor antigo, parcelamento promocional, desconto extra, para reciclantes, se você quiser voltar, e para membros, da comunidade Entrevidas, é só entrar no site agora, e fazer a sua matrícula, garantir sua reserva de vaga, entra no site agora, entrevidas.com.br, entrevidas.com.br, no link agenda, lá tem todas as informações, quer ajuda da minha equipe, liga agora, manda o WhatsApp, estamos abertos, funcionando normalmente, pode obter informações, por telefone ou por WhatsApp, ligue no 011-3868-4624, ou manda o WhatsApp para 011-9-6385-2828, lembrando, que também vai ter uma turma do curso, Planejando a Vida, esse é aquele curso mesmo, para a vida profissional, financeira, para trabalhar a liderança, comunicação, criatividade, auto-organização, gestão do tempo, um foco de prosperidade, mesmo prática, profissional e financeira, dia 18 de janeiro, às terças da noite, Planejando a Vida, tenho duas turmas então, para começar agora em janeiro, Alquimia da Alma, dia 10, e o Planejando a Vida, dia 18, os dois já estão no site, os mesmas condições de desconto, parcelamento, as aulas são ao vivo, pela internet, mas ficam gravadas, disponíveis aí, por sete dias, tá bem? E quem quiser agendar, de dar um pulinho lá, para adquirir, comprar os produtos, pode agendar também, pelo WhatsApp, 011-9-6385-2828, beleza? Acabou o tempo, quero deixar aqui um grande abraço a todos vocês, e lembrar que amanhã eu volto, amanhã às 11 horas da manhã, para mais um programa Entrevidas. Até lá! Programa Entrevidas.